Música Apresados, amigos, vamos dar início agora a sequência do nosso workshop. Está previsto na programação um momento de perguntas e respostas. Então nós vamos cumprir isso. Pedindo aos senhores e senhoras que assinem mais um acordo que nós vamos fazer aqui para disciplinar esse momento de perguntas e respostas. A pergunta, no máximo um minuto, porque daqui a pouco as pessoas que quiserem falar três, nós vamos ter a parte do workshop para isso. Nesse primeiro momento é perguntas e respostas, no máximo um minuto, para perguntar, para justificar o que é perguntar a respeito do tema. E um minuto no máximo para dois, para dois, os expositores responderem. Então nós vamos trabalhar perguntas e respostas em torno de 16, 17 minutos, para depois entrarmos nos exercícios. Então eu presto a gentileza da gente, sei que arrisca esse minuto, porque a brevidade é um dos elementos fundamentais da oratória. O que é a brevidade? Depende do quanto de tempo que foi me colocado para falar. Por exemplo, eu tenho uma hora para falar, serei breve se eu falar em uma hora. Eu tenho três minutos para falar, serei breve se eu falar em três minutos. A brevidade, ela vai depender da quantidade de tempo que nos é disposto. Violou a brevidade, violou a atenção das pessoas. Por mais bonito que fale, por mais conhecimento que tenha. Foi prolixo, as pessoas perdem a atenção. Então vamos exercitar esse importante princípio da oratória, a brevidade. Os antigos diziam assim, estobreves serem placêbulos. Eu estava fazendo julho por esses dias, aí eu citava aqui, eu pulava, citava uma frase, aí a promotora na hora que foi falar, ela ficou bem brava. O senhor está aqui só para estar falando em latim? Cadê as provas? É esse jeito. Aí passou um tempo, ela voltou, aí lá para o final da fala dela, ela estava falando um manto de coisas no latim. Em todo o pro réu, não pode, senhores, em todo o pro réu. Ela mesmo já estava falando essas expressões. Ou seja, o latim é algo que está inerente à nossa língua portuguesa. Então eu peço aqui a assessoria aqui do Mike e do Gênesis, para levar o microfone para as pessoas, por gentileza, que podem atender a metade daqui para cá, o Mike, e a metade daqui para o Gênesis. A gente vê uma forma bem ágil de entregar o microfone. Então é esse primeiro, esse momento aí. Vamos lá. Perguntas e respostas. Quem tem algum a fazer, levante a mão que ele entrega o microfone. Eu vou falar de público. Eu tenho a sensação que as pessoas ficam querendo a carne rápido. E aí eu falo bem rápido. E aí quando eu concluo, eu peço, se puxa, eu poderia ter falado algo a mais. E aí eu vejo pessoas falando pausadamente. Queria alguma técnica para você trabalhar isso? Para pausadamente e falar rápido? Se procurar melhorar um pouco, falar mais rápido. Mas de forma alguma, vamos fugir do seu padrão. Porque as pessoas vão achar esquisito e você mesmo vai se atrapalhar. Se seu ritmo for mais lento e você querer utilizar as palavras. Nós temos o Mário. O Mário tem um ritmo mais ágil com as palavras. O Antônio tem um ritmo mais ágil com as palavras. Mas de outras pessoas já tem um ritmo mais pausado. Cada um valorizando o seu próprio estilo. Falar em público tem que ser algo fluente. Não pode ser nem muito rápido e nem muito devagar. Tem que ser fluente. Agora, quando as pessoas estão esperando de alguém para a realidade, isso acontece mesmo. As pessoas estão esperando o orador para a realidade. Principalmente quando ele está se alongando sem necessidade. Então, expressões como agora eu vou contar uma história. Isso já assusta as pessoas. Não se fale do tamanho dessa história que vai ser contada. Isso assusta. Então, quando eu vou contar uma história, eu nem digo que eu vou contar uma história. Eu já entro contando uma história. Papapapá, papapá, para errar com o grupo. Porque se disser, eu vou contar uma história. Eu lembrei uma história. Aí assusta o povo. Então, tem que ser preciso. Planeje. Se você tem três minutos, planeje. Independente da pessoa achar que você está violando a régua. Não. Você tem três minutos, então você pode ir dentro do direitinho daquilo ali. Agora, uma coisa fundamental. As pessoas estão torcendo para que você tenha sucesso. As pessoas pensam, muitas vezes, que estão falando que o outro está torcendo para dar errado. Não. As pessoas que estão ouvindo estão torcendo pelo orador. Porque ele não quer ser constrangido. Porque quando uma pessoa se dá mal em público, sofre todo mundo que está ouvindo ele. Então, a tendência é as pessoas querem que ele fale bem, se dê bem, e conclua e sente, seja provido. É essa a sensação. A pessoa tem que saber disso, porque isso melhora, inclusive, a postura dele dentro do público. Então, planeje os pontos, direitinho, um, dois, três, e faça. Dê a sua mensagem e trabalhe o seu ritmo. Trabalhe a sua forma de ser. Está bom? Próximo. As ideias do mantenimento, elas vêm do divino. As ideias positivas, construtivas, elas são divinas. Eu assisti uma entrevista de Paul McCartney, quando falava de uma música da Paz, que faz da Paz de Ordem, recebeu cinco minutos. Escreveu letra em música. Eu tive algumas conversas com o poeta brasiliense Raimundinho, acho que o senhor conhece, autor do hino de Bernadette Castrolândia. Ele me falava, e quando ele recebeu, escrevia as proceias dele, ele recebeu. Ele não sabia mais. Ele sentia o contato externo. Com a inspiração interna. Então, o senhor poderia explicar isso aí? Como é que a inspiração, para falar bem, vai cair na cabeça de quem está preocupado com esse sonho? A inspiração, ela chega na cabeça de cada um, conforme o amor que cada um tem por aqui que faz. Se o poeta ama a poesia, ele recebe a sua inspiração. Se o orador ama a oradora, ele recebe a sua inspiração. Se o capiteiro ama a casa que faz, o seu talento, ele vai encontrar a forma de fazer cada vez mais perguntas. Ele terá olhos para a proporção que os gregos valorizavam muito. O segredo da inspiração é esse. a amar aquilo que está fazendo. O silêncio contribui também. Quem recebeu a inspiração, o barulho, na agitação, no meio do ruído, é difícil. O silêncio é importante para desenvolver essa ascensão das ideias. E Platão dizia, como é que se chega ao mundo das ideias? Pela eternidade. A pessoa vai se inapidando, a pessoa vai se construindo, a pessoa vai se tornando uma pessoa, um cristal mais brilhante, e ela vai ascendendo ao mundo das ideias, conforme ela se purifica. A ideia de Pitágoras, a ideia de Platão, a ideia desses filósofos, era reencarnacionista. A pessoa, o trabalho dessa reencarnação é de purificação do espírito. Para quem acredita, para quem não acredita, é outra história. Mas eu estou fazendo uma referência a isso. Trabalho de purificação, de acessão. Pitágoras dizia isso, Platão dizia isso. Então, a forma de ouvir, o silêncio é fundamental para essa inspiração. Schopenhauer, filósofo alemão, dizia, A capacidade mental de cada pessoa é medido pelo tanto de barulho que ele consegue suportar. Tem barulho que a pessoa pode botar regras. Olha, vamos fazer barulho, a pessoa na sala de aula. Agora tem barulho que a pessoa não se livra. O tanto de barulho que ele consegue suportar é o tamanho da capacidade mental dele. Tem gente que se irrita por qualquer barulho, tem gente que se desconcentra por qualquer barulho. Quanto mais ruído, mais barulho a pessoa consegue aumentar de forma serena e em paz, maior é a capacidade intelectual. Tá bom, Jorge? Próximo. Doutor Santos, eu estava sendo uma doerê outra noite, uma reunião lá, com alguns amigos de lá. E realmente, eu sempre converso, olá lideranças. E no WhatsApp, eu participo em 34 grupos, em onde 16 eu sou ADN. E eu sempre converso com, olá liderança. Até que ponto isso eu posso fazer ou decepcionar as pessoas ficarem chateadas com eles. Olá liderança. Isso é uma marca do ambiente. Todo mundo que já conhece ele, ele chega, olá liderança, olá liderança. Isso é uma marca sua. É extremamente importante isso, manter isso. É uma marca sua. Pode usá-la assim, do jeito que você está usando. Marco Antônio, o grande orador humano, ele tinha uma expressão toda vez que ele ia falar em público. Amigos, romanos, cidadãos. Aí, outra vez, onde ele estava, ele introduzia amigos, romanos, cidadãos. E você está dizendo. Convaldo, lideranças. Então, você está fazendo esse trabalho. É uma marca sua. O Getúlio Vargas iniciava toda vez. Trabalhadores do Brasil. Qualquer polícia dele. Trabalhadores do Brasil. É uma marca de trabalhador. Então, valoriza sua marca. Cuidado. Para atender o óbvio. Porque, de repente, alguém vai querer. Tá bom, meu amigo? Cuidado. Pronto. O fato de o senhor ser historiador e um sociólogo. Às vezes, a gente tende a valorizar muito a função de tempo e espaço. Às vezes, eu conversando com as pessoas, pergunto uma coisa. Eu quero que a pessoa me dê noção de quando aquilo aconteceu e onde aconteceu. Às vezes, eu sinto que não sou muito bem visto por isso, não. Mas, eu continuo teimando que essa é uma coisa importante. Teimando, não. Insistindo. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso. Eu tenho que falar nos tempos antigos. Ou na Grécia Antiga. Para quem já conhece, tem algum algum... Todos nós já estudamos a Grécia Antiga. Implica que foi no século V antes de Cristo. Estou falando do século 500 anos antes de Cristo. No século de ouro da Grécia. Depois do mundo antigo, nós sabemos que o mundo mergulhou em um período histórico chamado Idade Média. Onde a oratória foi ensinada principalmente por meio do trivium. Se estudava oratória, se estudava gramática e se estudava lógica. Hoje, outros chamam dialética. Então, quando ele estiver falando, ele pode conceitualizar as citações que ele fala. Quem foi? Que época viveu? Isso vai depender do grau de cultura de cada auditório. Tem auditórios curtos. Tem auditórios que não são tão curtos. São auditórios mais simples. Mas, a gente vê em cada auditório. Porque se você vai dar uma palestra, por exemplo, para helenistas, para homens que gostam da Grécia e que promovem os alunos da Grécia. Se você ficar citando época de determinadas coisas, parece que era infantil. Porque eles já são helenistas. Eles já conhecem o que é o século XV. Eles já sabem quando viveu Pitágoras. Eles já sabem quando viveu Heráclito. Eles já sabem quando viveu Sócrates, Alexandre o Grande. Então, essa contextualização que o orador deve fazer é extremamente importante. Quando aconteceu e em que lugar aconteceu. Isso aí, se não houver isso, a oratória fica solta. E é uma forma aristotélica de palestrar. Aristóteles é impressionante quando você lê Aristóteles, filósofo, a responsabilidade que ele tem com isso. Com a ordem das coisas. Ele diz, vamos iniciar por onde a gente tem que iniciar. Principiaremos pelo princípio. Aí ele vai, no início, é assim. Depois a gente vai desenvolvendo até o final. Isso é lógica. Isso é coerência. Isso é aristotelismo. Isso é muito forte na nossa civilização ocidental. E nós devemos valorizar esse termo de espaço porque está dentro desse entendimento, dessa clareza. Um dos pilares da oratória é a clareza. E ilustrar e esclarecer o tempo e o lugar faz parte de algo essencial dentro da oratória. Beleza, Mauro? Professor, senhor. Como utilizar a oratória dentro de uma sala de aula do ensino médio? Olha, a oratória dentro da sala de aula do ensino médio. Então, você falou como utilizar a oratória para jovens. Olha, os jovens, eles têm uma atenção muito, uma atenção muito, às vezes, fugitia. A gente está aqui falando uma coisa, a outra pensando noutra e um conversa com o outro. Dá palestra para jovens. É um exercício de paciência. Às vezes, não vai ter palestra para estudantes dessa idade aí, de terceiro ano. Tem que estar em movimento. É movimento. Não vai falar para jovens, falando devagar, falando sem movimento. Eles dominam. Domina a sala de aula. Quem é professor já sabe disso. Se o professor, o Antônio é professor, já sabe disso. Se não colocar uma introdução, ele domina. Se a voz for fraca, baixa, desarticulada, eles estão de contas na sala de aula. A mesma coisa é de uma palestra. Então, o orador tem que ser ágil, tem que ter dinâmica, tem que falar a linguagem, a gente tem para a intuita. Mas não querer ser jovem. Que é a coisa mais feia. Que existe uma pessoa que não é mais jovem, vamos dizer, divisão no meio do corpo, está querendo imitar jovens, a gente jove. Mas ele pode ter os fraqueza, o movimento, o jeito de jovens, a linguagem de jovens que o jovem pode acreditar. Então, vai depender de cada pessoa. Mas, para falar para jovens, e falar principalmente em projetos. Não adianta a pessoa ir falar para jovens falando do passado. No meu tempo, já estava bonito. O jovem quase não tem passado. Então, ele tem que falar de futuro. Vamos conquistar, vamos chegar, vamos projetar, vamos estudar, vamos fazer um concurso, vamos brilhar, vamos ter um piloso. O caminho é esse, 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 esse. O jovem, normalmente, deve estar voltado para o futuro. Não está voltado para o passado. O homem vai se voltar muito para o passado, depois é um tempo, aí ele se volta de margem, para o passado. Esquece que tem um futuro pela frente. Então, tem que estar ligado para o jovem. Porque o jovem, e o jovem é o seguinte. O jovem, se ele não acreditar na pessoa, se ele vê que o outro não tem capacidade para ensinar, que é uma idade que tem muita rodância. É uma idade de muito orgulho, sabe tudo. Então, só queria te dizer. Quando eu era jovem, eu pensava que sabia de tudo. E hoje, eu tenho certeza que eu não sei de nada. Ele dizia, eu só sei que nada sei. Então, é a fase de cada pessoa. Está bom? Boa tarde. Eu quero saber, assim, às vezes eu vejo uma pessoa fazendo uma oratória e as pessoas interferem. Eu quero saber qual é a melhor atitude nesse momento. Porque eu observo que tem gente que faz cara feia para quem interferiu. Tem gente que aumenta o tom de voz que é para continuar. Qual é a melhor forma de fazer esse momento? A pessoa, primeiro, tem que fazer valer o seu direito. Mas não porque o outro tem que respeitar. Ele tem que adquirir ele mesmo o direito de falar sobre o tema. Porque, às vezes, as pessoas não entendem o que vão falar e querem falar. Eles não adquirem, muitas vezes, o direito de falar sobre aquele assunto. Então, é fundamental que o orador, ele se coloque no direito de falar sobre tal tema. Então, tem tal tema. Demóstico diz, eu adquiri o direito de falar sobre ele. Ele adquiriu ele. Então, quando ele pediu a palavra, ela demonstra que ele estava pedindo a palavra. Então, nós, cada um de nós, no assunto, está na reunião, tem autoridade. A pessoa que pediu a palavra, tem autoridade, sabe o que vai falar. Todo mundo gosta do ouvido, todo mundo considera, todo mundo sabe que está ali, sabe surgir alguma opinião necessária, alguma opinião que vai mudar o rumo de alguma coisa, alguma coisa que ninguém está vendo. Em todo caso, se a pessoa tiver o direito de falar, ela tem que ter voz, ela tem que ter postura, ela tem que ter força na voz, ela tem que ter presença, ela tem que ter liderança para fazer o direito que muitos caçam. O direito das pessoas falarem. Isso é uma falácia, muitas vezes, quando a pessoa sai gritando para aí o debate. Você está debatendo com alguém, debatendo com um grupo, aí sai cantando, ganhamos o debate, ganhamos, parou, está acabado, perdeu, perdeu, ganhamos, essa é a nossa verdade. Tem muito isso. É igual a briga que faz a mulher, a briga que a gente vai falar por último antes de dormir. Então, isso aí, o que é que a pessoa tem que fazer nessa situação? Ele precisa adquirir esse direito, essa postura, essa força na voz de falar. Principalmente quando a pessoa é tímida e acuada. Aí é que indefere, porque o outro está muito tímido, é muito acuado, não vai fazer a mesma coisa que o outro está fazendo, ele não tem o mesmo direito. Então, vou deixar você falar nada. Aí o cara é tímido, acuado, não vai ficar por aqui o mesmo. Agora, se ele falar com o outro, não, por quê? Por que você não quer deixar ele falar? Não, eu vou falar, pode me dar aquele microfone, ele quer e ele vem me falar. Aí, os outros, não, não tem direito de falar. Ah, dá um microfone para ele. Não, dá um microfone para ele. Então, ele resolveu a situação, porque teve força, poder, liderança, para não caçarem a palavra dele. Agora, cabe ao orador decidir em que momento ele vai falar. Tem coisa que você tem uma ideia boa, mas se o orador tiver um faro, um retórico, ele vai dizer, não, não é agora que eu vou falar disso aí, não, porque ele não está no momento. Agora, quando chega o momento, ele diz, ah, agora, agora eu vou falar. Porque o momento mudou, as pessoas mudaram. Alguma coisa aconteceu e agora estão dispostos a ouvir. Isso se chama faro retórico. Tá, Alice? Olá, boa tarde. Então, docento, como eu faço para achar o meu estilo na oratória? E tem um padrão? Oratória não tem padrão, não tem regra fixa. Cada um tem que trabalhar os seus valores, o seu estilo. O que é fixo é o seguinte, é você ter conteúdo para falar, é você ter ética, é você ter clareza, é você ter adequação. Aquelas vezes é isso que nós falamos. Você ter personalidade agradável. Aí ninguém mexe nessas vezes. Ninguém mexe. Quem mexe é na escola do oratório. Agora, o jeito que você fala, seu estilo, sua maneira de ser, vai depender de você mesmo, se valorizar. E para isso, se você encontrar uma pessoa, um amigo seu, uma pessoa que entende de oratória, de oratória, para poder dar um feedback para você, vai ajudar muito. Pássico, na Roma Antiga, ele vai dizer, sabe por que, cidadão da Roma antes? Essa oratória em Roma está tão fraca. E sabe por quê? Porque os professores, quando dão feedback para os seus alunos, eles ficam falando coisas só para agradar os seus alunos. Até os tempos antigos dos grandes professores de atórica, que quando alguém ia falar em público, o aluno se entregava para o professor de inundar toda a oratória dele, é onde ele poderia melhorar. Então, não se melhora a oratória agradando a pessoa. E também não vai dizer as coisas que a pessoa não quer ouvir. Tem que ter uma disposição de quem quer aprender e uma clareza de orientar de quem vai ensinar. Então, você tem um estilo bom, você é um estudioso, você é agradável para as pessoas, os professores gostam de você, os seus amigos gostam de você. Então, ela mostrou que você tem uma personalidade agradável. Eu vejo isso de você. Boa tarde. A professora Sandra de São Paulo quase já respondeu a minha pergunta, mas eu gostaria de saber a opinião do professor Antônio. Sim. Em relação a... Como o Brasil, nós vivemos em um país que é rico em culturas, né? E, às vezes, nós temos palestrantes que vêm de outros lugares pra cá, e nós pisaríamos daqui pra lá. Quanto... A minha dúvida é quanto ao uso de gigas no laboratório. Às vezes, nós percebemos algumas palestras que muitos oradores fazem no uso de gigas. Obrigada. Depende muito qual é o público e qual é o objetivo da fala do orador. Por exemplo, se ele vai pra um encontro com jovens, aonde é possível inserir diversas gírias pra conquistar o público, eles vão realizar isso aí. Mas cada público exige um comportamento. Aqui o doutor Santos está tendo um comportamento de acordo com o público. Então, você vê que a nossa... A palestra, vamos dizer, o workshop veio crescendo. Começou sem risos nenhum, praticamente. Começamos a ter um pouco mais risos, com a mente descontraindo. Porque está caminhando pra concluir, então já podemos inserir algumas coisas que foram um pouquinho daquilo que está programado e planejado. Mas um público como este não está no lugar de um palestrante ir aqui e tratar com gírias. A não ser que ele queira focar em determinado assunto pra também extrair um exemplo. Mas fora isso, não há necessidade. Um workshop de oratória, por exemplo, o foco tem que ser totalmente na oratória. Se eu estivesse aqui pra falar sobre língua portuguesa e língua inglesa, com toda certeza, se eu falasse uma gíria, era pra dizer, dar algum exemplo específico da nossa língua, uma evolução desde o latim, passando até chegar no língua portuguesa. Só pra isso. Eu penso o seguinte, que o nosso país mais rico, se você for uma palestra em outros lugares, e aqui também, você vai ter palestra de todos os níveis. Tem gente que não tem a compreensão do público que está ali. Ele é o mesmo todo instante. Fala o que não deve, é inapropriado, machuca as pessoas, fala de piadas preconceituosas. Nós, quando estamos diante do público, a primeira leitura deve ser qual é o público que está me ouvindo. O que é que esse público veio aqui em busca? Então, se policiar, pra poder subir o nível da sua fala, de acordo com a busca do público que está presente. Então, eu entendo assim, que somente se for um público jovem, e que você entenda que lançando alguma gíria, você vai captar mais atenção, vai descontrair o ambiente, como disse o Dr. Sander, essa pergunta da Glória. Às vezes, com o jovem, você tem que plantar essas coisas pra chamar a atenção. Quebrar um pouco a rotina da fala muito séria, pra chamar a atenção. Fora isso, o bom é de fazer essa leitura e falar no nível que o público está esperando de nós. Mais três perguntas. Eu tenho um problema muito sério de falar demais. E as pessoas, a minha volta, aconselham que eu grave o que eu falo antes de falar. Só que quando eu gravo, eu tenho a sensação que eu estou me robotizando, ou estou me limitando. Então, como eu faço pra me controlar, sem que o que eu falo fique tão robotizado mesmo? Você tem um diamante em suas mãos, precisa ser lapinado. É essa agilidade com as palavras. A rapidez de falar, a quantidade de falar. Isso é um diamante, isso é um tesouro. Está dentro do seu estilo. Agora, será preciso fazer a educação. Será preciso... tem coisas que a gente não aprende no jogo. Tem coisas que a gente precisa de uma experiência, precisa de um estudo, precisa de uma leitura, precisa de orientações. Às vezes, precisa passar por algumas situações que pode levar a gente um pouco de sufrimento para a gente poder dosar, aprender mais. Então, isso é algo que, se você tem interesse realmente em melhorar, em aperfeiçoar, chegará naturalmente para você. Se o interesse existe, você encontrará pessoas, você encontrará vírus, você encontrará vírus, você encontrará circunstâncias que venham auxiliar aquilo que você está querendo. Porque as coisas chegam para aqueles que buscam. Jesus dizia, buscai e acharia. Essa é a verdade. Toda aquela pessoa que quer falar bem, toda aquela pessoa que tem um anseio rural, naturalmente existe que nós somos uma força de atração semelhante atrás semelhante. Então, valorize esse seu estilo e fique com os ouvidos abertos para o que as pessoas falam. É muito importante. O que Jesus perguntava aos seus discípulos, quando os discípulos estavam nas rodas? Ele dizia, o que dizem os homens? Quem eu sou? Mas, estou dizendo que, por favor, é livre. Mas, estou dizendo que não é aquele que está querendo violar que é a lei. Então, é importante saber o que as pessoas pensam de nós. E ponderar, e avaliar, e examinar aquilo que realmente elas têm razão e o que elas não têm. E, aí, você encontrará o seu crescimento necessário. Tá bom? Mais outra? Existe alguma dica, alguma técnica para o orador, ele não perder o fio da merda, não perder o raciocínio do que ele está falando. Porque, eu observo, assim, que, às vezes, a aula é muito boa, a palestra é muito boa. Mas, existem pessoas, também, do público, que conversam, que riem. E, aí, isso, eu, como uma pessoa que estou falando para alguém, para um número de pessoas, eu me incomodo. E, isso, às vezes, faz o que eu perco o fio da merda, perco o raciocínio. Alguma dica, alguma técnica para... Primeiro, se concentrar em ter experiência, se apituando por isso. Quando você está falando, tem gente que vai sair. Às vezes, a gente sair, tem gente que está dormindo. Aí, meu Deus, já está dormindo. Aí, ele já vacassa, ele já abandonou o foco dele. Ele ia querer o rebolar, dar o pneu, aí o outro sai, aí sai um, sai o outro. Aí, tem que ter foco, tem que ter resistência, tem que ter capacidade, tem que ter autoconhecimento do que está falando. Olha, eu estou falando, eu acredito que esteja falando bem, eu sei que esteja me preparando, eu acredito que todo mundo está dizendo besteira. Vou continuar. Às vezes, a pessoa está com sono mesmo, dormir, dormir no dia a noite. Aí, a pessoa rebolando até coisas na cabeça dele. O pastor Cláudio Duarte, esses dias eu vi um vídeo dele. Ele disse que um dia a dia estava pregando, aí um monte de gente saindo da igreja. Porque nem todo mundo concorda com aquelas piadas, aquele bom atentado. Esse pastor tem que ser sério. E ele viu um monte de gente saindo da palestra. E ele disse, olha, minha palestra... Ele internalizou com ele, minha palestra está tão boa, que esse pessoal foi chamar os outros para mim. Então, tem que ter algumas técnicas, Gabriel. Mas, trabalhar o foco. Trabalhar o roteiro. Não perder a concentração. Porque quem está em jogo é a sua imagem. Os outros estão sentados lá e você, como é que vai saturar? É você que tem que ir até o final, concentrada, em foco, em direcionamento. E trabalhar isso, essa concentração, mesmo dentro do barulho. Como dizia, o Schopenhauer é o tanto de barulho que a gente consegue suportar. E barulho não é só as vagas, não. Barulho é movimento, barulho entra e sai. É tudo aquilo que desconcentra barulho. Tá? Mais um. O senhor falou que para ter um laboratório público é preciso de preparo e conteúdo. Mas, na questão do improviso, o que é preciso ter para manter insegurança e saber o que falar quando é bem de sorpresa? A pessoa boa de improviso é aquele que está sempre se preparando. Aí você pode esperar o improviso. Agora, aquele que não está se preparando, ele não... Se eu fosse ele, eu nem falaria. O improviso existe. Mas só que aquela pessoa vem tanto estudando o assunto, ler e se prepara, que quando ela é chamada de improviso, ele fala de improviso. Mas ele tem uma preparação anterior. Então, para falar de improviso, precisa ter preparação. Precisa ter conteúdo. Porque a pessoa já tem algumas experiências, já tem algumas frases na cabeça, já tem algumas histórias, já tem alguma coisa que ele pode pegar o lanche e falar de improviso. Mas precisa ter conteúdo. Precisa ter habilidade. Precisa ter algo a oferecer. Porque, senão, o improviso será uma mera exposição do tamanho que a pessoa é. Ele não sabe o que dizer. A não ser festa de maizinho, de um aniversário, uma coisa assim. Mas, mesmo assim, existe uma pessoa errada, preenha o aniversário. Essas falas entre aniversário, essas coisas que as pessoas têm um pouco de importância, têm um grande valor. que as pessoas têm um pouco de importância. Ele não desvaloriza. Quando ele for chamado para falar o nome do aniversário de alguém, ele sabe que ele está se treinando, que tem gente observando. Então, ele faz tudo para falar bem. Ele faz tudo para falar com clareza, ele faz tudo para deixar uma mensagem positiva. Não só para cumprir tabela. Então, nessas águas existe o conteúdo, a leitura, nessas situações. Aí, a pessoa pode, às vezes, dar um improviso, porque ele se prepara. Ele diz, rapaz, vamos me chamar. Então, vou logo articular aqui, na defesa. Se não tiver papel ou caneta, ele tem que articular a memória. E não pode articular dez pontos na memória. Ele fala dez pontos. Aquele vai esquecer pelo menos sete. Quando vai falar de improviso, no máximo três pontos. Pam, pam, pam. Gravou, já. Três palavras chaves. Aí, ele começa com essa. Aí, ele encontra um gancho com essa. Aí, ele encontra um gancho com essa e comprou ele. Mas, três palavras, três tópicos, no máximo. Não confie demais na memória. Tem pessoas que confiaram demais na memória e se perderam no meio do caminho, um discurso decorado de uma hora. Está comprando, está roubado, não teve mais que buscar, não veio a palavra. Então, é importante ter um apoio ali, um roteiro, algo escrito, que possa favorecer essa palavra de improviso, tá? Pessoal, infelizmente, o nosso tempo está esgotado para essa parte, mas é uma parte que eu gosto muito desse conteúdo. E vamos, agora, entrar para a nossa parte prática, tá? Parte prática. Eu quero dizer uma coisa para vocês, antes dessa parte prática, só para uma coisa que eu esqueci. Olha, nunca revele um problema seu em público, sem o que me tira. Nunca revele um defeito. Nunca revele uma situação, porque... Imagine se eu chegasse hoje nesse workshop aqui, eu até pensei em fazer, mas não. Já que a gente fosse mal compreendido, não vou nem arriscar. Mas eu introduzi na minha fala, olha assim, pessoal, me falando sério. Pessoal, estamos aqui, eu quero pedir desculpas para vocês. Eu não tive assim tanto tempo para me preparar, para vir para cá. Eu, inclusive, estou um pouco gripado, estou com dor de cabeça. Eu vou começar a sair daqui. O que é que eu vim fazer aqui? Esse cara está com dor de cabeça. Esse cara não está preparado. Esse cara está gripado. Começar todo mundo embora. Então, quando você vai falar em público, não revele isso, que você está com dor de cabeça, que você está com gripe, que você está com problema, que você tem muito nervosismo. Não, essas coisas a gente não revela. A gente sabe que tem, mas não precisa dizer. É a pessoa que não quer se desculpar para o público, para o público perdoar. É o contrário. Exatamente, é o contrário. Então, não revele nada. Fale, planeje, expõe o seu exógio e tudo, tá? Então, vamos lá. Nessa parte, nós vamos, primeiro, fazer um exercício de dicção rápida com o professor Antônio Gomes. Dicção. O que é dicção? Dicção é o exercício para a gente extravar a língua. Estravar a língua. Pessoas que falam em público têm que fazer esse extravamento de língua. Tem que fazer exercícios. Antes de falar, eu vou ali sozinho, ninguém está me vendo. Eu faço cada carreta, cada... A gente estava com uma massagem. A mulher diz que é assim, né? A mulher diz que é assim. A mulher faz uma massagem no rosto. Vai distensionar. Para falar em público. Está muito tenso tudo. Então, é preciso... O ambiente trabalha com isso aí sabe. Distensionar o corpo para poder falar. O rosto está flexível. A língua está solta. Então, meus caros amigos, vamos entrar agora nessa parte da gravação do vídeo. Gina, por favor. São três minutos aqui. Aqui, ó. É uma tribuna. Boa tarde a todos e a todas. Vou falar hoje dessa pilastra linda, maravilhosa, da Era Grega, que nos traz aqui uma riqueza dourada. E vai nos mostrar aí todo o requinte de detalhes de moldura artesanal toda feita na Era Medieval, onde passaram-se semanas na construção dessa pilastra maravilhosa. Que vocês podem apreciar e podem verificar que ela tem ainda um ouro puro e hidratado, passado por toda a sua superfície e ainda é uma relíquia, uma herança da Primeira Dama da Era, da Época. Eu não me recordo o nome aqui. Neidiane, Neidiane. Neidiane. Neidiane, Neidiane, Neidiane. Opa, desculpa. Eu quero aqui demonstrar a todos essa belíssima peça e quem quiser retirá-la hoje está à disposição. Fiquem todos à vontade. Podemos dar alguns lances especiais a partir de 500 dólares. Tá bom. A peça. Primeira, vamos ter algumas regras querendo se esclarecer. Pode continuar. E aí eu quero falar aqui pra vocês que temos algumas regras para que essa peça maravilhosa seja entregue e eu quero que todos façam seus registros e registrem também os seus lotes, porque essa peça única e especial só vai ter um dono e esse dono que vai tomar posse dessa linda peça vai ser uma pessoa muito especial. Eu tenho algumas outras informações sobre essa peça, algumas dúvidas para esclarecer. E então ela tem quatro pontos, né? Vai em torno de um metro e meio de altura, aproximadamente, que pesa alguma pequena tonelada. Mas nós faremos a entrega também dessa peça para quem tiver aí interesse. Não tem um custo adicional, mas vai estar tudo de acordo com o contrato que será assinado por vocês. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Gino, tem desenvoltura, tem um perfil, encarou o público, tem uma forma boa de se dirigir, tem simpatia, continue trabalhando, continue se desenvolvendo. É um ato de muita coragem vir aqui na frente e falar para as pessoas. Já é uma superação. Alguns feedbacks mais gerais, eu vou principalmente no perfil de cada um. Seu perfil é extrovertido, então pode trabalhar esse perfil mais extrovertido. A pessoa que tem um perfil mais introvertido pode trabalhar. O Laurício tem muitas coisas boas a falar, o perfil dele é mais introvertido. Mas pode trabalhar o perfil introvertido e ser um bom comunicador, um bom orador também. Próximo. Boa tarde, senhoras e senhoras. Para as mulheres que preferirem senhoritas, fica à vontade, tá? Estou aqui para apresentar esse pilate. Segundo Thales Lento, ele diz assim, se és líder, libera-te. Então, para você liderar, você precisa desse pilate. Onde você vai ali colocar seu material. Por exemplo, eu precisei desse material para falar essa frase para vocês. Então, se não tivesse esse pilate aqui, eu não colocaria esse meu material aqui. Então, para você ser um líder, você ser um líder aliás, e ter aquela forte autoridade, não aquela forte autoridade para machucar alguém, você tem que comprar esse pilate. O peso dele é bem leve, você precisará contratar uma pessoa para levar esse pilate aonde você for. E o custo que essa pessoa, que você vai pragar essa pessoa para lhe ajudar com esse pilate é muito baixo, porque a nossa empresa oferece isso. E mais informações sobre essa pessoa que vai lhe ajudar a levar esse pilate nos eventos que você for, para você ter aquela forte, aquela força na hora de falar. É só falar, é só falar com o meu amigo, Dona Ruth, a velha, glória a Deus. E quando você estiver falando, você pode levar, porque eu falei amigo, glória a Deus, porque você pode levar ele na igreja, você pode levar ele em um evento da sua empresa, seja ela empresa pública ou privada, para você ter aquela forte liderança na hora que você for se comunicar com seus funcionários. É isso aí, quem quiser adquirir mais informação, www.pilate.com.br Muito obrigado. Simão, parabéns pela sua desenvoltura, tá meu amigo? Agora, eu quero esclarecer para vocês que vocês podem falar dessas frases que estão aí, do que foi falado no workshop. Pode falar da pilate também, pode falar do tapete, pode falar do pré, pode falar da estátua de vento. Fique à vontade, é livre, tá? Você escolha dentro dessas orientações aí. Eu prefiro aproveitar o espaço para trazer uma conclusão que eu tirei acerca da palestra, muito boa. E logo no começo, o professor escritou um embate entre os sofistas e os filósofos acerca da relativização da verdade. E ali no processo reflexivo próprio, eu concluo pelo meu próprio processo, que eu entendo que os filósofos talvez estejam mais certos. Eu preciso estudar melhor, eu tenho pra tratar melhor e longe de mim me contrapor a qualquer opinião sua, até porque eu nem tenho conhecimento para tal. Mas eu entendo que a relativização da verdade, ela leva em conta cada ser humano. E cada ser humano nasce, cresce e tem expectativas e tem uma forma de encarar a vida de acordo com as experiências que ele teve. Então, se a temperatura está em 22 graus, eu posso sentir frio, porque eu tenho uma biologia e outra pessoa pode não sentir esse frio. Mas o certo é que a temperatura permanece 22 graus. E essa é a verdade. Se você está sentindo frio ou não, se uma pessoa está com calor ou outra está com frio, o fato é que a temperatura é 22 graus. E isso tem a ver também com a forma como as pessoas crescem, dependendo do meio social em que elas estão inseridas. E isso influencia diretamente na forma como elas analisam alguns temas ou algumas situações. Cada ser humano tem essa dele. Então, a verdade, ela é relativizada de acordo com a vivência de cada pessoa. Eu entendo que a verdade do homem, ela é sempre muito provisória. Recentemente descobrimos, tem descobrimos recentes, que o universo é muito maior, nossa galáxia na verdade, é muito maior do que se esperava. Tinha um argumento de que você tem que comer a cada três horas. Na verdade, se descobrimos recentemente que o jejum é muito melhor para o povo humano, você passar um período sem comer. Então, a verdade do homem, ela é muito provisória. E isso faz com que a gente pare para pensar que existe uma verdade muito superior, que é independente dos nossos sentimentos, independentemente da nossa forma de viver a vida. Um outro processo também de reflexão que eu fiz, professor, se o senhor me permite ainda falar muito tempo, é que há cerca de mais ou menos 500 ou 600 anos atrás, qualquer cientista que ousasse falar que os micróbios existem, eles eram coordenados à morte praticamente. Isso hoje é fácil a gente falar que os micróbios existem, isso é de conhecimento público, mas naquela época não. A pergunta que eu jogo para vocês, os micróbios deixaram de existir porque nós não acreditávamos nele? Neles? Não, eles não deixaram de existir. Os micróbios sempre existiam. Só que era ridículo conceber isso. Era ridículo imaginar isso. Era uma certeza de morte para quem os cientistas que ousasse falar isso. Então, eu queria aproveitar o espaço e dizer que existe algo muito além das nossas vidas e é por isso que eu acredito em Deus. Eu queria passar essa mensagem para vocês. Obrigado. Gostei da sua postura, gostei da sua argumentação. Você discordou e apresentou uma argumentação, foi sincero, revelou sinceridade do seu pensamento, conseguiu ser compreendido e ter uma boa relação com o público. Isso é fundamental. Ivan, né? Ivan, filho do Astério Moreira. Um abraço lá para o jornalista, tá? Grande Astério Moreira. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu me chamo Elara e eu tenho 23 anos de idade. Nasci em Cruzado do Suacri. Eu sou embora quando eu tinha 15... Como eu tinha 15 anos de idade? O que me motivou a ficar aqui hoje, nessa palestra sobre oratória, é o que me motiva a acordar todo dia para algo maior, né? Oratória, sem sobretudo, é até importante, não só dentro das nossas áreas de profissão, mas como a gente vai lidar com a vida e com todos os seres humanos, né? Eu tava aqui pensando sobre a motivação intrínseca, que é essa que... Pra quem não sabe, é a motivação intrínseca e a casa que a gente faz acordar todo dia pra atingir os seus objetivos. E a oratória, eu quero falar que ela faz isso comigo. Se eu quero dar um cúmputo... Cúmputo, desculpa. Queremos falar sobre as relevâncias da vida humana, das pessoas e das profissões que é o meu trabalho. Eu considero isso é importante. Qual é a razão da nossa existência no mundo e para com o outro, né? Essa é uma pequena mensagem. Eu quero segurar isso pra frente e agradecer a oportunidade de estar falando aqui hoje. Muito obrigada. Oi Lara, você falou com espontaneidade. É uma das grandes características do bom orador. A desenvoltura, a espontaneidade. Trabalhar isso. Poder se sentir como se estivesse em casa, ao falar com o público. Na verdade, falar com o público é como se fosse falar com uma pessoa individualmente. Só que com mais ênfase. Então você tem esse perfil. Aí a vontade de aprender a oratória e perceber o valor que a oratória tem pra sua vida. Tá? Continue. Tênis. 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 atividade boa, tem vocação para a intelectual, uma pessoa que gosta de ler, uma pessoa que gosta de argumentar e tem um estilo grandilocuente, um estilo de comiço, um estilo de júri, e é importante trabalhar esse estilo dele. Caio. Meus amigos, os certificados serão entregues após esse momento, então a gente, como de seus senhores, estão todos preparados. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu estou aqui nesse momento, porque vendo tudo que foi falado hoje nesse workshop relatório e observando as frases que estão dispostas a ter nessa lista, tem uma frase que eu acho, para mim, que ela sintetiza bem o que passou para nós nesse workshop, que é, se as tuas palavras não forem melhor do que o teu silêncio, então cala-te. Essa frase eu vejo ela de uma maneira tão forte, porque, com certeza, e minha mãe pode atestar isso, que eu aprendi a falar. Eu aprendi a falar. A fala. Mas, será que eu aprendi a utilizar as palavras? Eu tenho certeza que não. Porque cada dia eu estou estudando para poder aprender a usar as palavras, colocar as palavras no seu termino lugar, utilizar de maneira correta, porque, logo em seguida, vem uma frase de Sócrates, que diz, fala para que eu te conheça, mas o que será que eu vou falar? Eu estou falando aqui e, pelas minhas palavras, os senhores podem conhecer um pouco da minha pessoa, então, eu vejo profundamente dentro de mim a importância de eu aprender a falar, a importância de eu perder um pouco do medo, como o doutor Sanderson disse, não todo medo, eu também não quero perder esse medo de sempre me policiar, de ver o que eu estou falando, será que o que eu estou falando é correto, será que eu estou falando é apropriado, isso eu venho aprendendo hoje com o doutor Sanderson e com o professor Antônio, explicando coisas que eu desconhecia e que agora eu estou podendo ver e posso me melhorar, né? E, como dizer aqui, hierárquico, que tudo flui, tudo flui, o pensamento flui, as ideias, isso que eu estou falando, a fluidez das palavras é algo que eu estou estudando para melhorar cada vez mais, para que os senhores possam entender o que eu estou falando, para que eu possa me expressar, porque, será que o silêncio que está dizendo aqui, será que ele é pior do que a palavra? Eu vejo que não, mas a palavra, ela é a manifestação da ideia, da pessoa, porque exige um âmbito do pensamento, e a gente pode expressar isso através da nossa palavra, por isso eu venho aqui aprender, que um dia, quem sabe, também eu poderia ter alguma coisa que eu poderia ensinar, então, eu sou grato a todos os senhores que estão aqui, para os professores que estão nos ensinando. Aplausos A novo livro, o Caio é uma das pessoas que eu conheci e que está interessadíssimo no oratório, então, não tem como dar errado, só tem que dar, só tem como dar certo. Então, parabéns pela sua maneira, falou com tranquilidade, seu perfil já não é um perfil grande, é um perfil mais de suave, oponência, aperfeiçoe essa forma de falar, e você tem o futuro. Boa tarde, pessoal. Muitos eu não conheço, ou não sou da, ainda não participo ativamente da questão da, questão do filosófico e de oratório, enfim, mas creio que um dia seriam conhecidos, e confesso que se eu já não fosse o próximo, depois da oportuna palavra do colega, eu ponderei para aí, para pensar se o meu silêncio também não fosse melhor do que a minha palestra. Mas, como já estava vindo, eu decidi continuar. Então, assim, eu gostaria de pedir licença para vocês, e tratar muito suficientemente de um tópico que na próxima semana eu terei que apresentar na faculdade, e fora um pouco da pauta estudada aqui hoje, mas ainda vinculada ao oratório, eu imagino que pode ser útil, tanto para vocês, e eu imagino que se der, certo ou errado aqui, deve ser, ou eu posso corrigir na segunda, ou eu posso manter. Mas, em síntese, eu queria só conceituar poder e autoridade. É um termo, olha, são conceitos muito atuais, ainda mais quando se fala em questão de gestão, de liderança e de diretorismo, porque muitos vinculam poder e autoridade, ou como sinônimos, ou como absolutos opositores, opostos, e, partindo do princípio conceitual, poder é a faculdade que outras pessoas exercem com a finalidade de se obter algo. Eu passo o poder, ele é otorgado a alguém, eu posso receber o poder, eu posso dar o poder, à medida que eu nomeio alguém como diretor-presidente, como gerente, eu estou dando-lhe poder para exercer determinado cargo e função sobre outras pessoas. Nessa posição de poder, eu posso conseguir alcançar meus objetivos pela imposição. Mas, até quando a gente vai conseguir esse resultado positivo? Em contrapartida, a autoridade, ela já é descrita por Max Werger como a habilidade de levar alguém, de cativar alguém, a atingir esses mesmos objetivos. Mas, em que ponto a gente pode distinguir a diferença entre poder e autoridade? Tentando contextualizar, eu posso trazer para a minha casa esse mesmo exemplo. Eu tenho uma filha pequena, eu posso chegar para ela e dizer que eu quero que ela jogue o lixo de fora todos os dias. E ela vai fazer isso, porque se ela não fizer, eu tenho que penalizar, eu vou bater dela, vou deixar de cartilho, enfim. Mas, até quando ela vai levar o lixo para fora todos os dias, com esse poder que eu estou exercendo sobre ela? Muito certamente, na sua adolescência, ela vai chegar um momento que ela vai se regalar. Eu posso castigar, eu posso puni-la, mesmo assim ela vai continuar sendo levada. Porque eu só exerci o poder sobre ela. Mas, ao passo que eu, hábilmente, cativo ela, explico o porquê dos porquês, com a finalidade daquele objetivo, eu convenço-a a acreditar no que eu estou querendo conquistar, eu estou levando ela a trabalhar junto comigo. Porque a autoridade, ela é muito vinculada ao conceito de convencer. Convencer, ao contrário de vencer, que é derrotar, que é subjulgar, convencer é vencer junto. Então, eu, utilizando da autoridade, eu posso convencer e cativar para que juntos possamos atingir um objetivo comum. Então, esses pontos que eu gostaria de destacar, e agora já finalizando, eu peço com a licença para vocês, para finalizar com uma frase de Alfredo Martini, que diz o seguinte, poder sem autoridade é crueldade. A autoridade sem poder é uma última glória. Poder com a autoridade é o caminho da felicidade. Muito obrigado. A Ardani falou bem, se fez entendido, se fez esclarecido, já mostra que tem uma desvoldura. Então, tem mais quatro pessoas ali, nós vamos encerrar essas quatro pessoas, vamos fazer as conclusões do nosso evento, tá? Pode vir. Boa noite. Eu venho aqui tratar a cena de uma palavra. Uma palavra que todos nós precisamos viver, é a superação. Todos nós, ao longo da nossa vida, passamos por situações que precisamos superar. Não é superar o medo, às vezes é o medo de dirigir, às vezes é o medo de se preparar para alguém. Às vezes é o simples medo de sair da cadeira e vir aqui um pé com o medo de falar em público. Então, nós precisamos superar. E o que me chamou muita atenção hoje nessa palestra foi o Demóstolos. Ele foi um exemplo de superação. Ele foi uma pessoa que, dentro do contexto que ele viveu, dentro da sua realidade, ele encontrou ali uma vergonha, ele encontrou um desafio, mas ele decidiu. Eu vou superar. E que esse exemplo dele, sirva para a nossa vida também. Se temos medo, porque como aprendemos também, o medo é necessário. Mas não aquele medo para te travar. Não aquele medo para deixar de realizar as coisas que você almeja. Mas aquele medo para você ter um zelo, um zelo na hora de fazer um preparo de uma palestra. Ou preparar qualquer coisa para oferecer para ele. Então, quero também aproveitar essa oportunidade para agradecer a pessoa do Sanderson Moura, por dar essa oportunidade para as pessoas como eu, superar e buscar melhorar a oratória. Que, como nós vimos, também é muito importante na nossa vida. Muito obrigada. Uma mensagem que tem algum sentido. Silvana. Silvana. Pode vir. Boa tarde. Meu nome é Silvana. E eu sempre ouvi assim da minha mãe e de alguns adultos, velhos e crianças, que o caráter do ser humano, ele é desenvolvido até os 7 a 8 anos de idade. E eu ficava assim pensando, e depois do caráter, como é que é que vai acontecer, né? Falava só assim que eu que falava de caráter. Então, há alguns anos, alguns anos, que eu não passei, desculpa aí, do gargantinho. E eu fiquei aqui, porque eu não queria sem estudar, né? E agora, para estudar, eu botei em uma sala de aula, eu gosto muito de estudar. E eu estou fazendo um estudo sobre a razão, a respeito da razão. Que, a partir dos 8 anos, todo ser humano acha, pensa, a cabeça dele que tem razão. Quando acontece algum atrito, aí me diz, a razão é minha. Aí eu vou, não, a razão é minha, você não tem razão. E na realidade, ninguém tem razão. Que o ser humano, pela sua capacidade, ele faz o uso da razão. Quando ele tem a capacidade de usar a razão. E esse estudo que eu estou fazendo, mais profundo sobre a razão, tem uma parte que diz assim, que a razão, ela é usada por pessoas que têm a capacidade de usar. Tanto é que os seres, as pessoas que são especiais, precisam de algum suporte de alguém do lado para falar qual é a razão da pessoa especial. Que a sua capacidade psicológica, não tem como ter a sua capacidade psicológica, ele não tem razão, nem tem como fazer o uso da razão. É isso. Trabalho de superação, o que você está fazendo, Silvana. Voltou a estudar, está demonstrando uma capacidade de falar com as pessoas, se superando. Marabéns. Tiago. Tiago e o Davi são as pessoas que acompanham esse palestres aí. Olá, boa tarde. Eu vim aqui falar um pouquinho aqui sobre o Brasil, né? E o contexto. Hoje em dia, nós vivemos numa sociedade que está perdido. Muitas coisas estão acontecendo nesses dias, como a velha, muita alegria. Mas aqui eu vim comparar duas coisas. Eu vim comparar aqui o Brasil e a Europa. que a Europa, vamos aqui falar, ela é velha. Quanto mais velha ela é, mais desenvolvida. O Brasil, ele é um país velho, que, né? Mas o Brasil sendo tão velho, ele não é de tão desenvolvido. É tanto que, se você for comparar um preço de uma gasolina de R$ 4,69, que não é de mais ou menos ali, R$ 50,50, vai mudar muita coisa. Mas aqui, se... Vamos aqui observar outra coisa. A Europa, ela tem uma coisa diferente. Ela tem um controle de natalidade. O Brasil, ele não tem. Ele não tem tanto controle de natalidade, que é... Ele está perdido. Perdido. Mas isso não vai impedir do Brasil ele se desenvolver. A história do Brasil é uma das mais bonitas. Mas quanto... O que adianta ser bonita e não ser desenvolvida? Mas... Aqui, eu vim falar sobre isso. Sobre que todas as coisas que estão acontecendo, vai melhorar. Por causa que, quanto mais o Brasil vai crescer, mais se desenvolver vai ser. Obrigada. Estamos concluindo. Boa noite, plateia. Eu me chamo Tainan. Nessa noite, é até um momento de muito nervosismo para mim. Inclusive, eu tenho muitos colegas de trabalho aqui. Então, eu estou na ponta da flecha. Vamos lá. Focando no intuito da minha vida aqui, eu gostaria de falar sobre a oratória. Eu quero parabenizar os professores, porque foi muito bom, muito produtivo. E, particularmente na minha vida, o que eu vou absorver é o sentido de que, de acordo com o pensamento do filósofo solo, guia-te pela razão. Muitas vezes, nos momentos da nossa vida, a gente vai passar por momentos de nervosismo. Momentos de que você não vai acreditar que você é capaz. Momentos de que você vai travar e vai falar. E, por isso, esse workshop sobre a oratória é tão valoroso hoje. Eu espero que cada um tenha aproveitado da melhor forma. Eu espero que cada um tenha descobrido tudo o que foi apresentado aqui. Eu, particularmente, não pisquei. Eu fiquei aqui observando tudo. E quero falar, na vida de vocês, de acordo com o filósofo que se expressou aqui, quando os momentos de nervoso vierem, vocês têm que focar naquilo que é racional. A razão. Então, tenha calma, respirar fundo. Pensar que aquilo que você viverá, você já viveu no passado. E que nada mais é novidade para você. Você tem que ser muito racional. E, em todas as decisões da vida de vocês, que vocês tiverem dúvidas, pensem pela lógica e façam apenas o que é certo. E todas as dúvidas vão ficar, basicamente, mais esclarecidas. Então, esse curso de oratória, além de ter apresentado correções no nosso português, ele também está nos dando o privilégio da coragem. A coragem de subir aqui e falar, a coragem de se expressar, a coragem de ser julgado. E, como eu me apeguei a esse filósofo, eu estou aqui, não pela minha emoção. Pela minha emoção, eu estava escondida, chorando no banheiro. Mas a minha razão fez eu subir aqui. E a minha razão faz eu falar para vocês que qualquer um aqui é capaz. Tá? Obrigada. Obrigada, irmã. A gente tem motivação. Eu gosto muito dessa frase. Porque a gente tem a razão. Pois não. O policia. Boa noite a todos. Meu nome é Ana Carolina, Faria e Silva. Confesso que eu casei só para pôr o gasto, porque o Silva não me fazia muito bem. Estou aqui, primeiramente, a convite do meu sócio Luiz Mário Luiz. Por conta dele, eu me motivei a estar aqui. E há poucos dias eu estive aqui também, nesse mesmo auditório, estudando a doutora Fernanda Marinela. E me foi mais uma motivação para hoje estar aqui também. Quando eu vi ela... Vi ela? Ótimo. Quando eu a vi aqui, palestrando, eu consegui entender o porquê ela conseguiu manter este auditório todo cheio durante uma hora e poucos minutos, onde ninguém piscava e ninguém se levantava atrás da gente, tá? Por favor, obrigada. Eu me dei, se levantava e ela conseguiu manter todos intactos, olhando para ela todos os minutos. E eu falei, estarei aqui nesse curso de oratória, porque eu preciso. Preciso e preciso muito. Porque eu sou uma pessoa que fala muito. Desde os meus nove meses eu falo. No entanto, em todos os momentos em que eu precisei expressar, em audiências, no meu primeiro júri, nas minhas primeiras palestras, é onde eu descobri o porquê do que me dava. Na minha primeira audiência, eu tive que fazer a grava e a negação de finais orais com uma plateia atrás de mim, em que eu fazia pós-graduação. No meu primeiro júri, eu confesso que eu não consegui fazer, fui nomeada, me peguei de surpresa, e tive a vida do meu amigo, Baltazar. E aí me contei aqui quando eu li Tudo Flui, de Erábito. E preparamos para pensar, é assim mesmo, tudo flui, tudo flui, depende de nós mesmos, depende da nossa força de vontade, depende de matarmos os nossos medos. E hoje eu consegui entender, professor, muito obrigada, que grande parte do que me trava, do que não me deixa mover, do que não me deixa fluir, é o medo. 50% mesmo. Tanto é que eu fiquei ali até o último minuto, e quem me incentivou foi o mocinho. Muito obrigada, fiquei até com vergonha. E queria dizer a todos vocês que realmente tudo Flui. E aliado à frase de Erábito, encontrei essa há poucos minutos, onde diz, culpa o destino, aquele que não é capaz de dirigir a sua própria vida. É muito fácil para nós nos acomodarmos, aí eu pego o gancho do meu amigo que veio falar sobre o Brasil aqui também. É muito fácil nos acomodarmos, calçarmos as sandálias do nosso medo, e culparmos o nosso destino. Sendo que nós mesmos somos capazes de mudar o nosso destino, mudar a nossa vida, termos cada vez mais vontade. E diante dessa plateia aqui, grandiosa, para não parar para contar quantas pessoas tem, mas é uma oportunidade muito grande de agradecer a uma pessoa que me faz muito bem, todos os dias da minha vida. que quando eu acordo, às vezes não é a primeira que eu vejo, mas é a grande parte do meu dia do que eu passo. Quero agradecer ao Dr. Luiz Mário Luiz Júnior, porque graças a ele, tudo Flui. Eu sou do Paraná, vi buscar a minha vida em Rondônia, onde eu passei na UAB. Comecei a divulgar sem ter a UAB, colaborando dentro de um escritório, depois eu prestei um concurso para juiz leigo, graças ao meu cunhado, porque eu nunca, confesso diante da plateia, não é para expor nossos medos, mas esse é um momento diferente, onde eu vim fugindo de alguns medos, e o meu cunhado me escreveu nesse concurso, pagou a minha inscrição, e quase teve que pagar a minha viagem, porque por causa do medo, eu não queria fazer o concurso. Passei, comecei a divulgar, tinha muito medo de abrir o escritório, e o Dr. Luiz, amigo do meu esposo, do meu cunhado, apareceu aqui, o convidei, e hoje, até hoje, tudo Flui. E não vou ocupar o meu destino, hoje eu dei um pontapé no meu medo, tirei essa sandália, vou calçar a sandália de Heráclito, e de Zouco, certo? E tenho certeza que esse é um marco, na minha vida, onde eu deixo o meu medo aqui, onde eu agradeço o meu sócio, o meu irmão, onde eu agradeço os professores que aqui estão, e nas próximas palestras, vou agradecer toda a ajuda do meu colega Baltazar, mas o medo já não existe mais. Muito obrigada a todos, que todos tenham aproveitado o máximo, e eu tenho certeza que a partir de hoje, medo não teremos mais, e nosso destino depende só de nós mesmos. e muito obrigada. Aplausos Obrigado pela presença do povo, senhor. Obrigado, Té. Senhor Brasil, então eu estou aqui muito feliz de ver esse auditório lotado com Thaese hoje, tanto de amigo que tem, pessoas que estão aqui nos prestigianos, nos auxiliando, esse nosso evento, essa palestra é para a beneficência da humanidade vegetal, eu sou grato aos senhores que estão aqui nos prestigianos e nos auxiliando, grato de coração. Abraço a todos. Daqui de cima a gente vem com uma plateia bonita, parabéns a todos, parabéns a equipe, os coordenadores desse evento, ao doutor Santos, ao professor Antônio Gomes, ao professor Carlos Pontes, e toda a equipe de coordenação, por esse belo trabalho, um trabalho digno de reconhecimento, de aplausos, porque está um trabalho bonito e a palestra instrutiva. Parabéns a todos, que todos tenham absorvido um tanto bem bom, também quero que tenham absorvido um tanto bem bom desses ensinamentos, e que voltando para os nossos lados, consiga dar a luz, dar a paz e dar a luz. Quero fazer também aqui um registro, e o Alencar é responsável por um dos núcleos da União do Pernambiental, temos aqui o Jusinei, que é responsável por outro núcleo, é uma honra tê-lo aqui, tinha outro responsável, o Edson Filho, mas já foi, grato pela presença de vocês, por as pessoas dos núcleos de vocês, que vieram também aqui, agradecer ao professor Carlos José, que foi o coordenador geral deste evento, deste workshop, e toda a nossa equipe, que é uma equipe vasta, uma equipe competente, uma equipe que investiu a luz, está aqui o resultado desse evento, lotou, as pessoas vieram, e realizamos, e concretizamos esse nosso trabalho. Então, eu sou grato à presença de vocês aqui. E passo agora a palavra para o professor Antônio Gomes, fazer suas considerações aí, em um minuto. Dizendo, já no encerramento, quero lembrar a todos vocês, a gente fala também com o corpo, o nosso ombro, a posição que está, o pescoço, o nosso olho, o nervosismo, a ansiedade, tudo isso comunica. Se eu estiver falando do seu microfone, eu preciso lembrar que aquele meu irmão que está lá em cima também precisa ouvir o que eu estou dizendo. É só a gente medir um pouco o raio de ação que nós estamos, podemos nos comunicar. Às vezes o microfone auxilia, auxilia. E se faltasse a energia, rapidamente, a gente tinha que comunicar fazendo o trabalho, era só aumentar o tom de voz que todos se entenderiam. Evitem os clichês, os bordões, aquelas coisas repetidas. O Arluf fala em público, tem que evitar aquelas coisas muito repetidas que já não causam mais impacto, já está no senso comum, muito viciado já, inclusive. Parabéns a vocês, parabéns ao grupo pela organização, parabéns ao grupo, parabéns ao Gil também. Também aprendi com isso e tive a oportunidade de ver gente no intervalo, assim, interagindo, dizendo tanto que foi importante algumas coisas que foram faladas aqui dentro. Sucesso a todos e que o medo tenha ficado para trás e a nova parte da vida pode estar dizendo agora. Valeu! Então, meus amigos, eu quero agradecer o professor Antônio Gomes também e eu quero deixar uma mensagem final. Vamos pesquisar esse tema, vamos ler esse tema, pegar livros, assistir vídeos. Nós temos uma escola de Atenas que estuda esse tema, quem quiser ser adicionado na escola de Atenas é de formato com o professor Carlos nesse conflito que está aí que a gente adiciona. A retórica do mundo antigo renasce com beleza, com vigor. O Brasil precisa da retórica, da retórica antiga de referencial ao grego romano. O Brasil precisa da nova retórica. O Brasil precisa da filosofia. O Brasil precisa dos princípios clássicos que fizeram grandes aqueles homens aquelas nações. O Brasil precisa resgatar os seus valores. O Brasil precisa se alienizar. O Brasil precisa se tornar uma nação grande pelos seus valores, pelos seus princípios, pela sua oratória, pela sua filosofia. Que nosso Brasil seja um Brasil helenista com as cores de nossa brasilidade. E que nós possamos contribuir para reerguer o Brasil. Um novo patamar de civilização, de honestidade, de respeito, de ética, de virtude para todos nós. Muito obrigado pela presença. Obrigado. 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 Obrigado.